Foi de Júlio Miguel, meu irmão, sério, acho que tem que voltar com força, cê é doido. Quem é esse? Júlio Miguel. Júlio Miguel é o maior seresteno das Alagoas. E é? Daqui, daqui mesmo? Já tem programa aqui com ele, Júlio. O homem que toca 10 horas de show sem repetir uma música. Só as melhores. Só as melhores. Só a nata do Brega. Vou procurar lá, quando for tomar umas 3 cerveja, final de semana, vou tomar e vou deslembrar. Cê já conhece? Cê conhece Júlio Miguel?